Olá galera do meu canal, eu sou o TopoGamer e agora estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estaremos fazendo um react lá do canal Playbeats, Rap do Zoro, Olimpice ou melhor, Espada, Shin Playbeats, Rap do Turbuto e vamos lá Eu tenho um objetivo, uma promessa a cumprir, não há nada nesse mundo que me possa parar Eu vou lutar, eu vou sangrar, mas eu não vou desistir e o melhor espadachinho desse mundo vou me tornar Esse sempre foi o sonho que eu carreguei comigo, honrarei minha promessa mesmo sem ninguém do lado Conta canas e minhas mãos enfrentam qualquer inimigo, mas eu prefiro morrer do que ser derrotado Eu já fui condenado e salvo por um pirata, que me livrou da morte mas com uma condição Seu nome era Luffy, dono do chapéu de palha, disse que eu devia pra ser parte da tripulação Lutando contra Bill Hawking, olhos de falcão, no meio da batalha eu fui humilhado Com uma espada ele consegue perfurar meu coração, então eu jurei pra mim mesmo nunca mais ser derrotado Lutar, yeah, eu nunca vou desistir, desistir, até meu sonho alcançar Eu vou lutar, me superar, minha vontade não tem fim, o meu nome é Zoro, o melhor espadachinho Lutar, yeah, eu nunca vou desistir, desistir, até meu sonho alcançar Eu vou lutar, me superar, minha vontade não tem fim, o meu nome é Zoro, o melhor espadachinho Vou na arte da espada, habilidade comparável ao lado do capitão, tudo eu posso enfrentar No estilo três espadas eu sou diferenciado e não há nada nesse mundo que eu não possa cortar A cada vitória o meu sonho está mais perto, juro pela minha vida que serei o número um Ser o melhor entre os melhores, é isso que eu quero e pra todos vou provar que não sou apenas mais um Mesmo sem forças pra lutar, meus amigos vou proteger, abaixo desse céu e por cima de todo o mar Mesmo que eu perca minha vida, deixarei ninguém morrer, pois o limite da minha força eu sempre vou superar Mesmo que eu corpo sanguentado, não deixarei de lutar, protegerei o capitão, mesmo que eu seja morto E não há nada nesse mundo que me faça recuar, corte bem na sua memória, o meu nome é Zoro Um dia, eu nunca vou desistir, desistir, até meu sonho alcançar Eu vou lutar e superar minha vontade, não tem fim, o meu nome é Zoro, o melhor espadachim Eu nunca vou desistir, desistir, até meu sonho alcançar Eu vou lutar e superar minha vontade, não tem fim, o meu nome é Zoro, o melhor espadachim Bom galera, esse foi o react lá do canal Playbeats Mano, primeira coisa, eu quero agradecer o teu pedido Desculpa por ter demorado tanto pra reagir Mano, a edição é a melhor que eu já vi, eu acho Parabéns pelo editor seu E mano, eu acho que você poderia abusar um pouco da sua voz Porque você tem qualidade Você sabe fazer o personagem, sabe fazer a letra Mas você poderia, sei lá, botar um pouco mais de tom de voz Ou sei lá, abusar um pouco da sua voz Tipo, trazendo um pouquinho de agressivo na sua voz Tanto pra voz, tanto pro rap, entendeu E cara, só falta pouca coisa Tem muita qualidade de som, muita coisa boa Edição muito boa Eu acho que só falta um pouco de agressividade em alguns raps seus E você tem um talento muito bom Muito parecido a voz com o Spide Beats Eu não gosto de falar assim, parecido Mas é muito parecido com o Spide Beats A voz E com o técnico Playhouse, assim Com o tom de voz Mas, às vezes, falta um pouco de, sei lá Tipo, abusar um pouco do rap Porque esse rap do Zoro O Zoro é um personagem que tu pode abusar E trazer alguma coisa de novidade, entendeu A maioria dos teus raps eu escuto, assim, né E sempre me mandam o link Estão sempre lá no grupo de vocês participando E eu vejo que é sempre o mesmo estilo de cantar Poderia, sei lá Trazer alguma coisa diferente Eu sei que você tem muito que evoluir Mas, é isso que eu falo Deixe seu like aí, galera Se inscreva-se lá no canal do Spide Beats O vídeo original está aqui embaixo na descrição E principalmente, galera Me siga lá no Instagram Está aqui embaixo também Instagram, Facebook, WhatsApp O que vocês quiserem conversar comigo Está aí E é isso aí, galera Obrigado por tudo Valeu, falou E é nóis Se inscreva-se no canal Se inscreva-se E ajuda o canal do Tomzão Valeu, falou E é nóis Eu nunca vou desistir Desistir Até meu sonho alcançar Minha vontade A minha vontade não tem fim O meu nome é soro O melhor de Pataxi Eu nunca vou desistir